MÚSICA 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 Não tento continuar a chorar Tentas tu mais Estruar a ação De dor De dor De dor Estar curado na extensão Não é hora de te desmoronar Se não tem mais amor Estruar a ação Vem com a malucação Vem com a malucação Vem com a malucação Com coordenadores em 12 alemoria Dos artistas Jeremias, Manoja e Alves Ferreira Os que morrem ao guardar minhas lágrimas A nossa história em seguida não há Passada no braço, tomou a trofeira de um peito natal O choro encalado, se o meu rio morrer É a perfeita arte da mão, Lula É a perfeita arte da mão, é a perfeita arte da mãos Nós vamos poder preservar os nossos rios E se hoje não vá chorar, nem nas humanas Sobre eu, Jesus, Jesus A perfeita da mão, que é mais bom Os nossos artistas, alemoria A perfeita da mão, que é o gerar E se o que se apura nos parecia A perfeita de um pedaço Que hora aí você não pode lembrar Deixando seu rito de lá Deixando seu rito de lá Deixando seu rito de lá